Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balucci e hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Não é sem contexto, não é react, nem análise de filme. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a minha história. Porque, sei lá, sabe? Às vezes eu fico pensando que eu tenho um alcance muito grande aqui no meu canal, no meu Instagram. E eu acredito muito que eu viver a minha vida, eu ter o meu relacionamento, eu ter a minha família, que tudo isso já é, sei lá, uma inspiração, vai, pra quem tá aí do outro lado, assistindo, pessoas que são parte da comunidade LGBTQIAPN+. Diversidade! Só que eu nunca fiz um vídeo onde eu só sentei e conversei com vocês sobre como foi a minha, sei lá, minha jornada, vai, de descoberta e de aceitação e, enfim, como foi a minha lida com todo esse turbilhão de sensações e realizações ao longo desses anos. Então, aproveitando que o mês de junho tá acabando e ontem foi o Dia Internacional do Orgulho, eu queria aproveitar essa oportunidade pra bater esse papo com vocês. Talvez não seja um assunto do interesse da maioria da audiência aqui desse canal. Mas, cara, se esse vídeo ajudar pelo menos uma pessoa, então a minha missão com ele está cumprida. You go, girl! Bom, eu tenho 32 anos atualmente. Ah, Jasmine, não parece, é? Para. E eu nasci e cresci em Manaus, no Amazonas. Eu morei lá até meus 24 anos de idade. É importante ressaltar que, atualmente, as pessoas conversam de forma muito mais aberta sobre vários assuntos, né? Nem só sobre sexualidade, sobre um monte de coisa. Mas não foi assim, na minha infância e nem na minha adolescência. O que eu posso falar da Jéssica Criança? Cara, a Jéssica Criança sempre foi muito comunicativa, muito... Eu acho a palavra sonhadora tão, sei lá, clichê. Mas eu sonhava muito alto, sabe? E eu sempre tive uma alma muito artística, assim. Eu sempre gostei de música. Eu queria dançar, eu queria falar com muita gente, eu queria me apresentar. Eu vivia me apresentando pros meus pais. Então, desde criança eu sabia que... Eu sabia não, né? Mas olhando pra trás, é muito nítido que eu vim pro mundo pra me comunicar. E à medida em que eu fui crescendo e começando a entender certas coisas, foi uma jornada um pouco solitária. E não foi solitária porque, ai, todo mundo me odiava, eu não tinha amigos. Pelo contrário, eu tinha bastante amigos até. Eu me relacionava muito bem com o pessoal na escola. Eu tive uma relação boa com os meus pais, com a minha irmã Ness Fala. Sempre tive uma relação boa com a Thaísa. Exceto quando a gente tava brigando pelo computador. Mas é que, como essas conversas não existiam, então certas coisas só foram passar pela minha cabeça muito tempo depois, sabe? E aí, fazendo terapia, né, gente? Nos últimos 3, 4 anos, a gente começa a revisitar certas coisas. E na minha adolescência, a pré-adolescência, vai ali, tipo, 11, 12 anos, eu sempre fui... Se a gente fosse falar em termos meio de anos 90, eu era a famigerada, a menina moleca, sabe? A que demorou pra crescer. Eu tinha 13 anos, eu ainda brincava de poli, sei lá, de pokémon. Brincava, eu jogo pokémon até hoje. Mas vocês entenderam. Eu fui dar meu primeiro beijo na boca, eu tinha 14 anos. O que pra mim, sei lá, tá show. Mas, na época, eu fui, tipo, uma das últimas, sei lá, beijar na boca. Então, enfim, jovem, ele é pra frente, né? Quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro. As coisas foram acontecendo, né? Eu fui ficando mais velha, sempre tinha aquele paquerinho, aquela coisa. Só que eu percebi que tinha alguma coisa muito diferente. Porque eu, sei lá, eu ficava com os menininhos, assim, mas não tinha aquela... Era muito estranho o discurso das minhas amigas e o que eu sentia. Sabe, quando elas falavam que, ai, fulano, pegou na minha mão, eu senti um frio na barriga. Ai, eu não paro de pensar nele. Ou, tô sofrendo por causa dele, não consigo superar. E, cara, pra mim era tudo tão... Ai, é só, sei lá, é só superar. É, foda-se esse moleque e tal. Eu não conseguia realmente me conectar, assim. Eu não me apaixonava. E, ai, por várias e várias vezes, eu escutei coisas do tipo... O dia que um cara te pegar de jeito, tu vai sofrer tudo o que tu tá debochando hoje. Eu escutei bastante isso, tá? É de várias pessoas diferentes. Principalmente da galera mais velha, assim, né? Que se acha muito experiente na vida e adora ficar falando o que vai acontecer na vida dos outros. Então, eu escutei muito isso. Na calada da noite, gente, eu lembro... Cara, essa é a memória que mais me maltrata, eu acho. Eu lembro de fazer uma matemática. Porque não era só questão de eu não conseguir me apaixonar pelos meninos. Era uma questão muito também de me identificar com um estilo. Eu nunca gostei de roupa com muito furfru, sabe? De usar vestido, de usar salto alto. Eu nunca gostei dessas coisas. Só que, sei lá, eu vivia numa bolha que era muito engessada. E eu não tinha a opção de me explorar mais, sabe? Se eu ia pra uns 15 anos, eu tinha que estar usando o vestido daquele jeito. Tem que ser assim e tem que ser o salto alto. Se tu vai numa baladinha, tem que ser um salto alto. Não com 15 anos, né? No caso, já mais velha. Mas eu sofri muito por causa de aparência na minha pré-adolescência, assim. Eu queria usar roupas que eu não tinha permissão pra usar. Ou porque era feio, ou porque não era arrumado o suficiente. Enfim, por uma série de coisas. Cara, sei lá, eu tinha 12, 13 anos, sabe? Também não era como se eu tivesse noção do que... Nossa, que feio ir pra um jantar de família com um all-star arriscado. Sei lá, pra mim, tipo, aquilo era bonito. Aquela era a roupa que eu achava legal. Então, quando eu pegava o meu all-star favorito pra ir no evento, era porque aquele evento era muito importante pra mim. Na minha cabeça, era assim que funcionava. Mas a gente escuta coisas, né? E eu começava... Eu lembro que eu fazia muito uma matemática na minha cabeça de me comparar com outras meninas e pensar, pô, mas essa menina, ela também não gosta de usar salto. Pô, ela namora um menino. Acho que eu estou salva, sabe? É muito cruel falar isso, mas era como minha cabeça funcionava na época. Parecia, assim, que o meu salto, ele sempre tinha que ficar positivo. De eu gosto de usar tênis, a fulaninha também gosta de usar tênis. Ela gosta de menino. Ah, eu não gosto de usar vestido, mas fulana também não gosta. E ela gosta de menino. Então, parecia que eu estava constantemente buscando uma maneira de me salvar de uma ideia que vinha na minha cabeça, que eu não conseguia nem verbalizar. E assim seguimos. Eu fui ficando mais velha, eu comecei a me escutar um pouco mais, mas ainda assim era complicado, porque não era só, tipo, ah, sei lá, meus pais vão achar feio eu colocar essa roupa, minha avó, minha tia, mas era a galerinha mesmo da minha idade, assim. Era bem diferente. E aos poucos eu fui começando a substituir, por exemplo, o salto alto por sapatilha. Porque eu queria sair de casa. Eu queria ir pro rolê, mas eu não queria ir de salto. E durante muito tempo eu achava que eu não gostava de sair, mas na verdade eu não gostava de me vestir daquele jeito pra sair de casa. Enfim, gente, o tempo foi passando. A galera passou do estágio do primeiro beijo pra famigerar da primeira vez, né? Começou a ter suas relações íntimas. E aquilo tava muito distante da minha cabeça, porque eu não conseguia sentir conexão com ninguém e eu só ficava, tipo, mano, não, sei lá, deixa eu jogar meu Pokémon, foda-se. E eu até cheguei a namorar, mas os meus namoros, gente, meu recorde era, tipo assim, dois meses. Ah, era o que eu aguentava, depois eu já ficava, tipo, ah, não. E aí eu ficava muito ansiosa, porque eu queria terminar com os meninos e em teoria não tinha motivo, entendeu? Ah, e Flonino me traiu, Flonino me tratou mal, ele é o príncipe encantado, então como que eu vou terminar com ele? O que que eu tô sentindo? O que que tem errado comigo? E o foda era ter que lidar com o que as pessoas falavam depois. Ah, a Jéssica ainda tá lá com o João? Não, a Jéssica terminou com o João. Cara, quanto mais tu faz os homens sofrerem, vai voltar tudo pra ti depois e não sei o quê. E, cara, aquilo ali, tipo, eu achava que não entrava na minha cabeça, mas depois de muitos anos eu percebi que entrava sim. Eu acho que eu não posso falar por todo mundo, mas tanto eu quanto várias meninas que eu conheço, que tinham interesse em outras meninas, foram encontrar isso, sei lá, na internet, ou num curso X da vida, ou num intercâmbio, sempre muito longe de casa, sabe? Porque a gente vivia em bolhas que era muito complicado, não era assim... Ai, queria beijar essa boca, vou lá. Essa não foi a minha realidade, pelo menos. E eu tive um namorado, gente, já mais velha, na faculdade. Veja você. Eu tô passada, chocada. Que ele era muito legal comigo, me tratava super bem, se propôs a assistir as séries que eu gostava na época, não tinha o que falar, entendeu? Ele era ótimo. Só que, mano, eu não conseguia desenvolver qualquer tipo de sentimento de amor por ele, eu achava ele um amigo ótimo. Como amigo, era ótimo, Giovana. E eu sabia que eu sentia outras coisas por outra pessoa. Só que eu me fazia de doida, tipo, ah, não, isso aqui, nada a ver. Nossa, a fulaninha e a fulaninha também são super amigas. Então, isso que eu tô sentindo é uma grande viagem. Só que chegou uma hora que ficou insustentável e eu terminei meu namoro. Nem lembro qual foi o motivo que eu falei pra ele, mas, enfim, eu arranjei qualquer coisa da minha cabeça, terminei meu namoro. Ainda tive uns flashbacks depois porque eu achava que não, porque, cara, se não for ele... Gente, eu lembro, teve uma cena que me marcou muito também, que eu tava saindo com esse menino, a gente ainda não estava oficialmente namorando. Aí a gente saiu um dia, a gente foi pra uma festinha, sei lá, e aí na festinha ele me pediu um namoro. E aí eu aceitei. E eu lembro que quando a gente tava andando de um lugar pro outro na festa, ele tava andando na minha frente, assim, sabe? A gente de mão dada, bem foto, né? Daquelas coisas, tipo, ah, segura na mão, não sei o que. E aí eu lembro de eu olhar pras costas dele e rezar naquele momento, no meio da balada, e rezar e pedir, Deus, por favor, que eu consiga me apaixonar por ele. Uma merda isso, né? Para pra pensar assim. Horrível, Giovanna. I'm sad. Terminei com ele depois porque não rolou. E aí um amigo meu, amigo, irmão, veio conversar comigo e ele saiu do armário. Ele me contou que ele era um cara gay. E foi ali o começo da minha jornada individual de compreensão e aceitação. Porque nessa mesma conversa, foi a primeira vez que eu me senti à vontade pra falar em voz alta pra mim mesma, que talvez eu tivesse sentimentos por uma menina. E a gente conversou e eu senti que alguma coisa mudou dentro de mim aquele dia. E eu arrastei essa situação por meses. Meses. Até o dia que eu tomei coragem, eu falei, quer saber? Talvez eu perca uma amizade. Mas eu vou falar pra ela, porque isso não tá me fazendo bem. Eu não conseguia, sei lá, ficar com uma menina pra tirar a prova dos nove, né? Porque eu tava apaixonada e também ela não podia saber e tudo mais. Enfim, contei, me declarei. Eventualmente eu descobri que não era uma viagem na minha cabeça, era recíproco. E eu finalmente, meu Deus, beijei uma garota. E quando eu beijei uma garota, aos 21 anos de idade, a minha vida mudou completamente. Eu senti coisas que eu achava que nem era de verdade. Porque as pessoas falavam tanto e aquilo não aconteceu comigo. Eu falava, tá inventando. Frio na barriga, na verdade, é diarreia. Sei lá, isso não existe. E eu senti tudo isso. Eu senti frio na barriga, eu fiquei nervosa e eu ficava rindo pro celular, sabe? Eu ficava... Ah, e tudo isso, gente, que você sente quando tá apaixonado, eu finalmente pude experienciar. E eu falei, meu Deus, é incrível. Que sensação maravilhosa. Uau! Sabe outra coisa que eu nunca tinha experienciado também? A força! Meu relacionamento nem dá pra chamar de relacionamento. Mas essa relação não foi adiante, mas foi muito importante pra mim porque foi quando eu realmente me descobri. Eu descobri quem eu era e do que que eu gostava. Mulher, caralho! Aí começa-se uma jornada de como eu me sinto sendo uma mulher lésbica. Porque eu não senti atração por homens, então eu acho que a minha letrinha na comunidade é o lésbica. Primeiro eu precisei entender isso. Depois eu... Como eu me sinto? E aí, essa é a parte que eu comecei a entender a importância da representatividade. Eu sei que essa palavra representatividade hoje em dia faz muita gente revirar os olhos. É, e se você é uma dessas pessoas, parabéns! Você provavelmente não tem falta de representatividade. E agora acho uma grande frescura as pessoas que querem se sentir representadas. Porque eu achava que eu tinha que me encaixar no determinado estereótipo pra ser uma mulher lésbica. Eu não podia só ser quem eu era naquele momento, gostar das coisas que eu gostava, porque essa não era a referência que eu tinha, sabe? Ou então, eu ia ter que começar a fazer coisas que eu não fazia. Ah, e sei lá, toda mulher lésbica que eu já vi na minha vida usa uma blusa listrada, mas eu não gosto de blusa listrada. Então, será que agora eu vou ter que começar a usar? E, entendeu? Mas se eu começar a usar, aí todo mundo vai saber que eu sou lésbica e as pessoas vão me odiar, as pessoas vão me maltratar e as pessoas não vão me aceitar. Tudo isso passou pela minha cabeça. Infelizmente, na época eu não estava fazendo terapia. Então, foi uma lida muito solitária. É, graças a Deus eu tinha, tipo, meu melhor amigo pra conversar, minha melhor amiga também e foram as duas únicas pessoas pra quem eu contei na época. Só que, cara, a minha melhor amiga é hétero e o meu melhor amigo ele estava aprendendo tanto quanto eu. A gente estava meio que se descobrindo junto. Então, era muito louco. Eventualmente, eu contei pra Thaísa e... Eu não vou chorar. Não, eu não vou chorar. Quando eu contei pra Thaísa, eu lembro que foi numa madrugada de férias e a gente estava, sei lá, na cozinha fazendo um lanchinho às três e meia da manhã. E aí, eu não aguentava mais guardar aquilo só pra mim e eu contei pra ela e ela falou, sei lá, tudo que você espera que uma pessoa que você ama vai te falar. Irmã, isso não muda nada. Tá tudo bem, meu Deus. Que bom que tu me contou. Quando eu contei pra Thaísa, eu acho que isso é importante te falar. Eu estava com muito medo. Então, a forma que... A frase que eu usei pra me assumir pra Thaísa foi ela tinha uma amiga que era lésbica assumida e eu falei, eu tenho o mesmo problema da fulana. Essa foi a frase que eu soltei. E na hora, a Thaísa falou, eu não sei do que tu tá falando porque fulana não tem problema nenhum. E aí, eu comecei a chorar porque eu percebi o que eu tinha falado. Eu percebi o quanto isso é... Era cagado, sabe? E eu sinto que foi ali naquela conversa com a Thaísa que eu comecei a fazer a curva de olhar pra mim e falar, não tem nada de errado comigo. A Thaísa tem razão, sabe? Não tem nada de errado. Só que não foi fácil, gente. Principalmente porque eu não tinha uma ajuda psicológica ali pra lidar com tudo isso. Mas eu não gosto de ficar guardando as coisas por muito tempo. Então, eu já comecei a querer contar pros meus pais porque eu sentia que eu tava mentindo pra eles, sabe? E uma coisa que eu acho importante falar é que eu vivia numa casa com os meus pais onde eles arcavam com tudo. Eu nunca precisei trabalhar pra ajudar em casa. Meus pais não precisavam da minha ajuda pra sustentar nada. Então, eu tive... Eu tive muitos privilégios porque muita gente me manda mensagem falando Jess, eu queria muito me assumir pros meus pais mas eu tenho medo de ser expulso de casa e tal que é uma merda, gente. Mas, cara, infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Eu tive medo dos meus pais me expulsarem de casa e, tipo, hoje em dia eu olho pros meus pais e falo, caralho, eles nunca fariam isso. Mas é que tem pais que fazem. Por mais que a gente queira gritar pro mundo quem a gente é, às vezes por uma questão de segurança nossa talvez a gente precise aguentar um pouquinho mais até ter a nossa independência, sabe? E conseguir segurar as pontas se largarem a gente de mão. É foda olhar pra isso e falar, nossa, foi um privilégio meu meus pais não me expulsarem de casa e lidarem tão bem com isso. Sendo que, se a gente parar pra pensar, era o mínimo, né? Era o que todo mundo deveria fazer. É uma merda isso ser um privilégio. Depois de um ano que eu já sabia da minha sexualidade eu tava em paz com a minha sexualidade. Demorou. Mas eu já tava mais pro lado de estar de boa do que pro lado de estar fritando minha cabeça. Teve um dia que eu só falei deu? É isso? E vocês vão achar que eu tô de sacanagem. Eu não tô de sacanagem. Eu tava no meu quarto lá em Manaus aprendendo a tocar let it go no violão. Aí eu falei eu preciso conversar com meus pais. Foi tipo um surto de coragem assim. Era um domingo à noite eu larguei tudo fui lá pra sala tá isso? Eu não estava em casa falei mãe, pai eu queria conversar botei a TV no mudo sentei de frente pra eles e eu vomitei, mano eu vomitei as palavras eu não vomitei literalmente eu estava muito nervosa mas eu não vomitei mas eu falei, falei, falei falei e no final eu disse assim a minha orientação sexual é diferente da da Thaísa essa foi a minha maneira de me assumir pros meus pais porque eu simplesmente não conseguia verbalizar a frase eu gosto de meninas ou eu sou lésbica ou eu sou gay ou qualquer derivado da frase em si E na hora eu senti que minha mãe precisou de um pouco mais de tempo pra processar a informação o meu pai já foi falando que aquilo não mudava nada que tava tudo bem que eles me amam como eu sou e isso não muda nada e que eles tão comigo e etc e aí depois que meu pai terminou o discurso dele minha mãe me chamou me abraçou repetiu tudo que ele falou foi um momento muito lindo agora o mais foda gente sabe o que foi? é que quando a gente terminou de conversar começou a passar minha mãe uma peça eu só deitei no colo da minha mãe ali e nós três assistimos juntos minha mãe uma peça na TV e eu vou levar pra sempre essa memória de ter o Paulo Gustavo ali naquele momento que foi, sei lá um dos momentos mais importantes da minha vida é, a Thaís chegou em casa não entendeu nada aí depois eu expliquei pra ela ela falou pô, tu podia ter me dado pelo menos um contexto eu falei, irmã foi um surto de coragem eu só falei e aí depois que eu falei pros meus pais e pra minha irmã eu taquei o foda-se eu falei agora caguei as pessoas mais importantes da minha vida já sabem e souberam por mim então vão aí e aí foi quando eu pude realmente me conhecer sabe eu sei lá eu viajei aí minha amiga hétero me arrastou pra uma balada gay pela primeira vez na minha vida porque eu não queria ir eu tava com medo e ela falou não, vamos lá caralho, vai beijar a mulher e desde então tem sido um processo não só a minha questão com a minha sexualidade mas também com como eu me vejo sabe onde eu me encontro dentro de mim aí a gente entra na parte do cabelo porque eu sempre quis ter o cabelo curto mas eu tinha muito medo porque eu falava eu não gosto de usar roupa que performa muita feminilidade eu tenho plena consciência de que o meu jeito o meu jeito de falar de existir dá pra perceber que eu eu beijo mais boca de mulher dá pra perceber eu sei que dá e isso não é um problema pra mim de verdade só que eu sabia que na hora que eu cortasse meu cabelo ia se tornar óbvio de que eu sou uma menina que não é hétero e eu tinha medo disso, gente eu tinha muito medo de ser julgada de ser chamada de menino sei lá pode parecer besta pra algumas pessoas mas mexe muito com a gente eu tinha muito medo de falar ai tu tá aparecendo um homem agora olha ele entende? sei lá só que aí depois de muita terapia teve um dia que a Thalia falou eu vou cortar meu cabelo e aí eu falei talvez eu vá junto só que aí eu tinha terapia exatamente uma hora antes da gente sair de casa aí eu falei pra ela deixa eu fazer minha sessão de terapia quando a gente sair eu te aviso e aí eu fiz minha sessão de terapia e eu saí e falei vamos cortar esse cabelo chega porque eu tava sustentando um negócio que eu mal tava sustentando não era por mim era pelos outros, sabe? e é muito fácil chegar aqui e falar ai foda-se o que os outros pensam gente uhul, iolo não é foda-se o que os outros pensam não é assim que funciona não é tão fácil a gente tem a nossa lida com as coisas e a gente tem o nosso processo que às vezes pode ser super rápido mas pode ser super demorado também o meu processo com meu cabelo foi muito demorado porque antes de eu me descobrir uma mulher lésbica eu já falava sobre cortar meu cabelo então assim olha o tempo sabe? esse ano eu completei 32 anos estou 11 anos fora do armário e eu fui cortar meu cabelo tem o que? dois anos que eu cortei meu cabelo? mais ou menos? um ano e meio? dois anos? por aí mas foi libertador não tem outra palavra foi libertador porque eu não tô nem aí se as pessoas vão bater o olho e falar nossa eu acho que essa menina gosta de meninas ai acho que ela é lésbica ai acho que ela é sapatão sou sou e eu gosto demais de mim eu me amo sabe o que é que isso muda? eu ia falar que não muda nada mas na verdade muda bastante coisa porque eu tô aqui mano eu tô aqui botando minha cara na internet todo santo dia no youtube na twitch no instagram no tiktok existindo fazendo um trabalho ganhando meu dinheiro entretendo as pessoas e eu casei eu tenho uma esposa e a gente tem duas cachorras lindas eu amo minha família eu tenho e eu tô aqui e eu vou continuar porque talvez lá atrás com 21 anos quando eu na madrugada sabe? de sexta pra sábado ali que eu tava fritando minha cabeça com muito medo do que me esperava no futuro tudo que eu queria era poder trabalhar com arte com criatividade e tá numa relação feliz e ser feliz e eu conquistei isso eu sou uma pessoa feliz eu tô numa relação linda eu tenho cachorros que tão maleta eu tenho uma equipe foda que trabalha comigo que me ensina que me ajuda a crescer como profissional como pessoa we love you meus amigos minha família eu tenho uma relação maravilhosa com a minha família só que cara gente até chegar aqui a cabeça frita muito e eu tô aqui pra falar pra você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo que é muito difícil a gente não se sentir culpada eu acho minha psicóloga fala muito sobre isso ela atende muitas pessoas LGBTs e ela fala que um traço de comportamento comum é que a gente se sente muito culpada de tudo então a gente tem muita dificuldade em falar não muita dificuldade em desagradar muita dificuldade em se colocar primeiro porque lá no fundo da nossa cabeça parece que tipo assim cara a pessoa já me aceita como eu sou então pô eu tenho que meio que compensar sabe só que não a gente precisa se trabalhar porque a gente é foda e a gente merece todo o amor e carinho e respeito do mundo e a gente merece também poder errar, falhar e ser perdoada como perdoam todo mundo a gente não precisa estar o tempo todo querendo ser perfeita porque a maioria das pessoas que eu conheço que são parte da comunidade LGBTQIAPN+, tem esse trauma eu vou chamar de trauma de querer acertar sempre de fazer tudo certo sempre parece que a gente não pode errar porque a gente já está errado sabe e chega mano chega ninguém tá errado por ser quem você é cada vez mais eu vou lutar pela nossa liberdade de vestir o que a gente quiser de escolher como a gente quer ser chamada de ter o nosso direito de ir e vir de ter a família de ah eu quero ter filhos não quero eu quero ter cachorro não quero eu quero ter gato periquito não quero não quero ter nada eu quero ter tudo a gente é livre pra ser ter e querer o que a gente quiser e eu sei que esse discurso é muito lindo e que na prática é diferente mas cada passo que a gente dá é válido e eu espero que esse vídeo possa ser um acalento no coração de alguém que tá passando por um momento difícil com certeza esse vídeo seria um acalento pra mim 11 anos atrás sem sombra de dúvida e no mais só queria falar que vocês não estão sozinhos e que não é porque sei lá eu tô desse lado daqui que eu tenho um canal com sei lá quantos mil inscritos e que não sei o que que eu não conheço a sensação tipo vamos conversar sabe vamos trocar pra gente ter certeza de que a gente não tá só e eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração por me permitirem trabalhar com o que eu trabalho por estarem aqui assistindo meus vídeos cara enaltecendo a minha família enaltecendo meu cabelo porque tudo isso é muito importante então tamo junto demais e que a gente continue seguindo com muito orgulho no coração todos os meses todos os anos é isso segunda-feira a gente volta com o vídeo zoeiro yay mas eu só precisava falar um beijo tchau tchau tchau